Fala meus amigos torcedores e aí galera tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Carlos e esse é o canal cara futebol seja muito bem-vindo e se liga que nesse vídeo vou passar para vocês jogos da sétima rodada do campeonato mineiro e tabela de classificação para quem me acompanha nesse canal eu passei uma tabela atualizada ontem beleza e mas não passei os jogos porque foi só não estava faltando um jogo de Cruzeiro e Uberlândia e o jogo aconteceu hoje eu não passei até o Atlético Mineiro ficou em primeiro né só que o Cruzeiro ganhou o Cruzeiro estava em primeiro ontem o Cruzeiro ganhou de novo hoje e o Cruzeiro voltou à liderança do campeonato né então o Cruzeiro está em primeiro de novo beleza então agora eu vou passar para vocês jogos resultados dos jogos da sétima rodada do Mineiro 2022 e tabela de classificação atualizada completa beleza então se liga perde o foco não para você ficar por dentro de tudo bora lá o primeiro jogo aqui entre Atlético Mineiro e Atlético Clube o Atlético Mineiro ganhou de 1 a 0 no segundo jogo entre América Mineiro e patrocinense o América ganhou de 2 a 0 no terceiro jogo entre Pouso Alegre e o RT ficou no 1 a 1 no quarto jogo entre Democrata e Tombense o Democrata ganhou de 1 a 0 no quinto jogo entre Vila Nova e Caldense o Vila Nova ganhou de 2 a 0 e no sexto jogo que termina nesse minutinho tá pouco tempo aí entre Cruzeiro e Uberlândia o Cruzeiro ganhou de 2 a 1 assim assumindo de novo a primeira posição do Cruzeiro Mineirão 2022 beleza lembrando que se você não é inscrito já te convida a fazer a tua inscrição ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal beleza fica agora com a tabela de classificação atualizada em primeiro lugar Cruzeiro com 18.7 jogos em segundo Atlético Mineiro com 16.7 jogos em terceiro América Mineiro com 13.7 jogos em quarto Atlético Clube com 13.7 jogos em quinto Caldense com 12.7 jogos em sexto Democrata com 11.7 jogos em sétimo Vila Nova com 8.7 jogos em nono Tombense com 7.7 jogos em nono não desculpa em oitavo Tombense com 7.7 jogos em nono URT com 6.7 jogos em décimo Uberlândia com oito com 5.7 jogos em décimo primeiro patrocinense com 4.7 jogos em décimo segundo Pozo Alegre com 3.7 jogos beleza lembrando que se você não é inscrito já te convida a fazer a tua inscrição ativa o sininho de notificações para você não perder nada deixa teu like que é muito importante show compartilha com os amigos torcedor muito obrigado pela preferência pela paciência valeu fica na paz fica com Deus até o próximo vídeo tchau tchau